O que é a banda que estava aqui? 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 O que é a banda? O que é a banda que estava aqui? 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 E há um movimento muito grande sobre assalto, nos assaltam tudo, percebem o espaço, nos assaltam a privacidade e o Big Brother está a vir aí para assaltar a privacidade também de muitas pessoas, preparem-se, não vai estar fácil. Parece que tem dois queijos na casa. Só tenho quatro mambos no papel, vou despachar o meu mandor, eu fui assaltado. O dredo colocou uma senhora na entrada do prédio da minha velha. Quer dizer, onde a minha mãe mora, coitada? Não é dela o prédio. Mãezinha, da cartera. E a cota começou a vibrar tipo o Nokia 3310. Quem teve? Você que vocês não tiveram, você que eles estavam aqui também, tiveram putos, no tempo deles não tinham. Tem 15 anos. Tivem 3310. Quantos anos tens? 26. Apanhaste alguma coisa, mas 3310 não. 3310, eu acho que eles usaram aquele telefone ou a tecnologia dos vibradores para pôr naquele telefone. Aquele mambo vibra. A cota estava vibrada tipo o 3310. Da carteira, da carteira, da não sei o que. Epa, era dar tudo, tá? Mas o dredo estava mesmo chanado, tá vendo? Quem curte o cachimbo da paz sabe do que eu estou a falar. Eu estou a dizer que você está... Começas a ver o bote de luz assim, então... O dredo estava chanado no máximo e arrumou os mambo. A cota bem doce. Se você não dá a buzina, eu vou te matar. Eu só não sei como é que ele iria dar a buzina, né? Eu tenho uma história bonita com o meu irmão abandono, que era para partilhar com vocês antes do bazar, porque eu fui assaltado. Famílias pobres, eu acho que somos todos. Uns com mais poços que os outros, mas somos todos pobres. Pobres. Andamos na mesma estrada, quando chove, fatiga a todos. E dele, fatiga a todos. Epa. E o rapaz, agora a energia é pré-paga. Ou compra-se uma recarga. Lá no Mocobico, como tem esse mambo, ainda não sei. Velho, não tinha combustão, estavam numa de pinza rígida. E o pai disse, vai pagar a luz. O puto foi comprar luz, mas estava a fazer o sorteio de um carro. E um dengue se achou o uí da sorte. Avacalhou o mambo de energia, comprou a senha. Para concorrer o mambo do carro. Chegou no Cubico, o pai dele lhe deu muita surra. Quem é do meu tempo sabe. Os velhos não conversavam, era mesmo uma porrada, tá vendo? E depois, depois de casa chorar muito, se você chorar, agora é que vais ver. Depois de espancar o puto, ficaram a noite sem luz. Era o fim de semana, era sexta-feira. Não tinha luz sexta-feira, nem ontem no sábado, nem ontem no domingo. O pai saiu até Jabá, na segunda-feira. Acontece que na quarta-feira, no sábado, à tarde, aparece um milagre. Batei a porta deles, e lá fora estava um carro parado. O pai dele começou a chorar de emoção. A mãe, a família toda chorando de emoção. Era inteiro, foi lá cortar luz. Obrigado. 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 Obrigado.